Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja de bem... Você não sabe, mas já recebi seu marido como pastora de junto do nosso ministério, então é a mesma família, tá tudo dentro. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, eu estou feliz de estar aqui nessa noite, quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, me sinto muito privilegiada de poder conhecer essa igreja, essas mulheres tão lindas que perfumam de verdade a casa, né, e não é só com perfume nacional ou importado não, é o perfume de Jesus Cristo na vida, né. A gente percebe isso, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, pra mim é uma honra muito grande poder estar aqui, feliz em estar diante do pastor Josimar, conhecer também a sua esposa, a pastora Roberta e a todo esse corpo de cooperadoras, cooperadores, obreiros, obreiras, que são tão diligentes na obra do Senhor aqui nesse lugar, a gente percebe o selo da excelência de Deus num lugar, quando a gente vê, né, e a gente percebe isso aqui. Quero louvar a Deus até pela vida de cada um dos músicos que estão aqui, eles são enjoados, rapaz, são bons demais. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis. Essa palavra voltou ao meu coração muito forte como palavra de Deus pra essa noite. E eu quero compartilhar com você. Enquanto você vai localizando aí o texto sagrado, eu gostaria de pedir pra quem é de oração, que se inclinasse em intercessão aí, né, hoje já fazem acho que cinco dias, que eu só durmo três horas de sono por noite. Então se eu chamar Jesus de Genésio, você diz, é Jesus, irmã. Se eu disser aí que Moisés construiu a carca, você diz, não, irmã, não é isso, não. Fique à vontade, mas fique aí na intercessão pra que nós estejamos totalmente alinhados com aquilo que o Senhor quer fazer. Porque o apóstolo Paulo falou, e é verdade, o nosso exterior pode se corromper, pode se cansar, pode deteriorar, mas o nosso interior está pronto, porque ele não depende de carne nem de sangue. Oh, aleluia. O proverbista vai falar algo muito interessante, ele vai dizer assim, se a tua carne estiver abatida, o espírito animado te fortalecerá. Mas se o teu espírito se abater, quem o animará? Então, às vezes do lado de fora a gente tem um cansaço, mas se o espírito estiver pronto, até a carne se levanta. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que veio direto do trabalho e pensou, eu não vou aguentar, meteu um assinto, um salto, escovou o cabelo e... Que é isso? Não tem cansaço? Tem cansaço, mas o espírito está pronto. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Foi uma amarração o dia inteiro, vou ou não vou, vou ou não vou, fulana ligando, vai ou não vai, peraí que eu já te falo, calma aí, mas vai ou não vai, responde logo. Não, eu acho que não vai dar, quando deu 15 para as 7, ela passa aqui que eu vou. Mas você está atrasada, não joga um negócio no cabelo, vem, mete uma roupa, aí não dá para ir de salto, vem de moleca, bota, bota, aí não deu para escovar o cabelo, passa um gel, não tem gel, joga maionese, taca o perfume, vem. E chegou ela toda cheirosa. Que é isso? Espírito pronto, pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém aí. Segura a mão de alguém aí, diga para essa mulher, que bom. Não, diga com graça, diga que bom que você veio. Dá uma glória a Deus pela vida dessa mulher aí. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, Jesus. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Ô glória, Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, no término do trabalho, eu vou estar com os meus materiais na saída. É na saída, Pri? É na saída? Vão estar na saída, e se você desejar adquirir, vai ser uma bênção para a minha vida, mas eu queria lembrar que hoje, por exemplo, a gente só trouxe vestuário, e quando você adquire algum desses materiais, você está entrando diretamente comigo no campo missionário, tá bom? Então, eu estou explicando para você entender qual é a visão. Se você pensar assim, a irmã Camila é só moda, moda você pode adquirir em qualquer outro lugar. Você pode encontrar um preço que te agrade mais, um modelo que te agrade mais, mas você precisa entender que não é só moda, mas é uma oportunidade de você entrar e contribuir ativamente comigo no campo missionário dentro do solo brasileiro, tá bom? Abençoando a vida de núcleos missionários, alimentando crianças de 0 a 6 anos, vestindo, extinguindo a fome em algumas áreas do sertão e no nordeste do nosso país, e em especial, toda a contribuição que vocês fizerem hoje na compra desses materiais vai estar entrando nas áreas do Amazonas, nos ribeirinhos do Pará também, para poder fortalecer um núcleo missionário de gente formada, capacitada, que deixou tudo, casa, família, irmãos conhecidos, para poderem se dedicar a pessoas e aldeias indígenas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, eu queria que você entendesse isso, tá bom? Não é só moda, é uma oportunidade de entrar no campo missionário morando onde você mora, tá bom? Então, só para você entender, tem aqui a bata, bem compridinha, bem bacana, para quem gosta de usar calça comprida, fica bem confortável, tapar tudo que não precisa ser mostrado, tá bom? Está sempre nessa cor, cinza e preto, porque eu descobri que é uma cor que a galera tink segue, que gosta, faz um tal de um block color, que aí você pode usar isso aqui muito neutro e meter uma cor, um sapato pink, uma bolsa junta, pá, um troço, entendeu? pá, chegar chegando. E aí o pessoal falou para mim, ó Camila, esse aqui é um modelo mais jovem, eu falei, não, beleza, o nosso pessoal abaixo de 100 anos vai se amarrar, agora de 100 anos para lá fica forçado, aí você não insiste não, mas até 100 anos cai muito bem. Eu coloquei esse corte aqui, porque afina o tronco, né, deixa a gente assim, de Deus, tá bom? então essa é a bata, tem um leão aqui dentro, cravejado dentro de uma cruz prateada, que para nós tem um significado e uma tipologia muito forte, tá? E o vestido também do leão, tá? Gente, basicasso, eu uso ele com tênis, com bota, com saia, com salto 15, com o que tiver, tá? Bem coloridão, o leão. Bro, tu fica ligado, hein? Mas tá aqui, bem colorido, para você ficar à vontade, muito bom de bater, tá? Então esse aí é o modelo, esse aí é o material, tem maquininha de cartão, as meninas vão estar lá te ajudando e te recebendo muito bem, tá? Eu gosto, irmã Camila, mas tudo de leão, tudo de leão, até a camisa masculina de leão, infelizmente não tem hoje aqui, acabou, se você quiser se levar para o seu marido, porque os homens estão contribuindo realmente, ativamente, irmãos, eles estão vindo com tudo, outrora o carro-chefe era das mulheres, mas agora quando eu chego com o material masculino, eles avançam mesmo, que é coisa linda, e eu tenho dado muito graças a Deus, porque os homens estão entendendo a visão da contribuição do campo missionário, né? Mas é só leão mesmo, Camila, é só leão só, porque eu gosto da parada assim, violenta, entendeu? É, feroz, eu gosto, tem alguns termos na palavra de Deus, como por exemplo, na força de uma leoa parida, aí eu penso, como é que uma leoa que acabou de parir, tem força, né? É a mesma coisa de uma, claro, em contraste, mas uma mulher que acabou de ter um parto normal, da onde arranca força? Tenta catar o filho dela, para ver se ela não tira força da fraqueza, como diz o autor da carta aos hebreus. então eu gosto disso, traz a impressão, que é uma realidade, que a gente tira força da fraqueza, e mesmo quando a gente pensa que não pode ir mais além, diante de uma ameaça, a gente rompe um pouco mais. tem mulheres que dizem, ah, eu não aguento mais, mas quando vê que o casamento está deteriorando, o senhor traz uma força fora do comum. Ah, esse menino me dá muito trabalho, e quando o diabo vem para abrir a sepultura, ela tira uma força de onde não tem, e diz, aqui em casa não, com o meu marido não, com a minha família não, né? Então eu gosto do leão, dessa coisa voraz, dessa coisa que defende, essa coisa patafia. Ah, não, irmã Camila, eu sou devagarinho, quando eu lançar da pombinha da paz, você... Mas por enquanto, é só do leão, tá? É só... Dá uma olhada para quem está do seu lado, diga para ela, feroz! É! Feroz! Gênesis 24. Aqui pode, aqui pode beber água, ou quando a gente bebe água, o pessoal fica secando a gente, assim. Responsável, Elaine, comparecer ao Espaço Kids. Não finge que não é teu não, Elaine. Vai lá! Vai lá, Elaine! Livro do Gênesis, capítulo de... Glória a Deus! Glória a Deus! Dali de onde ela está, eu acho que o monitor não estava... Ah não, tem um em casa, deixa. Gênesis 24. Glória a Deus! Nós vamos ler do verso 11 em diante. Gênesis 24, do verso 11 em diante. Quem achou, pode dar um amém? Amém! Amém! Diz assim o texto. Gênesis 24, do verso 11 em diante. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. Então disse, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para comer o Senhor Abraão. Eis que estou aqui em pé junto à fonte, onde as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faz, e pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaac. E nisto eu verei que tu usaste de bondade para com o meu Senhor. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa, vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. Ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro, e subiu. Ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro, e... Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela, bebe, meu Senhor, e então prontamente, diga comigo, prontamente. Bebe, meu Senhor, e então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão, e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. e abraçando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez, venha comigo e diga, outra vez. Diga, novamente. Diga, de novo. Diga, correu. De novo. Correu outra vez ao poço para tirar mais água. Diga, mais água. e tirou-a e deu-a a todos os camelos, e você diz amém. Assentada mesmo como você está, inclina a sua cabeça. Em sinal de reverência, fecha os teus olhos. Oi, irmã Camila, eu posso orar de olho aberto? Até pode, mas de olhos fechados, você facilita a conexão. Os olhos são a concupiscência da vida, os olhos são a concupiscência da carne, os olhos não se cansam de ver. Por isso a fé não vem pelo que nós vemos, a fé vem pelo que nós ouvimos. Quando você fecha os olhos, você dá um freio em toda a ansiedade. Quando você fecha os olhos, você se desconecta de toda a matéria, de tudo aquilo que é físico, que tenta te arrastar para longe do centro da vontade de Deus. Fecha os teus olhos, agora cate a mão da pessoa que está ao seu lado. Segure a mão dela. Não segure de qualquer jeito, não. Faça ela perceber que sentou ao lado de alguém que teme a Deus. Faça ela perceber que sentou ao lado de alguém que é um instrumento para ser usado a qualquer momento, inclusive agora, enquanto segura a sua mão. Não segura meio frio, como quem quer soltar, não, porque senão ela vai perceber. Segure com a firmeza de quem acredita que Deus está se movimentando entre nós agora. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora comece a implorar em espírito de súplica, com o espírito de intercessão. implore ao Senhor para que se revele a você, para que fale com você, para que fale comigo por intermédio da sua palavra. Aonde estão as intercessoras que não têm vergonha de se humilhar? Aonde estão as mulheres de Deus que vieram aqui com um propósito divino? Mulheres que entraram aqui como Pedro, Senhor, para quem iremos nós se só Tu tens palavra? Palavra de vida eterna. Eu acredito na Tua Palavra. Eu sou sustentada pela Tua Palavra. Eu tomo decisões respaldadas na Tua Palavra. A Tua Palavra me guia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua Palavra. É a Tua Palavra que me faz prosperar. É a Tua Palavra que me orienta. É a Tua Palavra que faz o que o Rivotril já não consegue. É a Tua Palavra que faz o que o calmante já não pode. A Tua Palavra não é paliativa. A Tua Palavra é definitiva. A Tua Palavra é decisória, Senhor. Eu falo assim porque reconheço a Tua Palavra como soberana. Reconhecemos a Tua Palavra como soberana. E Te pedimos nos envia a Tua Palavra com poder. Nos envia a Tua Palavra com graça. Nos envia a Tua Palavra com força. Não queremos estar aqui como os escribas e fariseus que conheciam a lei mas não têm autoridade na Palavra porque não viviam a Palavra. Queremos que a Tua Palavra se movimente em nós nessa noite. Deus amado, Deus bendito, move no nosso interior pelo poder da Palavra. como lá no princípio da criação quando Tu disseste haja luz e ouve luz porque a Tua Palavra não volta vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz aonde houver alguém aqui em batalhas espirituais em guerras emocionais com problema psicológico ou psiquiátrico a Tua Palavra tem o poder de orientar. Senhor, eu tenho Te pedido evidências de cura. Eu tenho Te pedido sinais maravilhosos porque Tu disseste que os sinais seguirão os que creem. Nós cremos, Senhor. Portanto, eu Te peço enquanto a Tua Palavra estiver sendo ministrada aqui nesta noite ah, Deus amado que haja cura que haja cura esta mulher que entrou aqui com células cancerígenas esta mulher que está com mioma no seio olha aí, Senhor que haja cura de todo o ventre estéreo endometriose seja envergonhada nesta noite vai tocando na mente, no coração e nos ossos toda enxaqueca, AVC diabetes vai batendo é irretirada pelo poder da Palavra que cura da Palavra que liberta da Palavra que vivifica da Palavra que levanta da Palavra que anima da Palavra que salva tu cerca este lugar como um muro de fogo ao redor tu cerca este lugar tu cerca este lugar incendeia esta casa com o teu poder desce sobre as nossas cabeças a tua nuvem de glória como tu fizestes a Israel faça conosco nesta noite preparando-nos para o miti glorifica, glorifica, glorifica glorifica, glorifica glorifica o teu nome e nós te glorificaremos em nome de Jesus fala Deus fala Deus fala Deus não diminua a interseção não aumente o fluxo fala Deus implore, implore se humilhe se humilhe, se humilhe desça desça humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor para que ao seu tempo ele vos exalte chegai-vos a Deus e ele se chegará a voz fala Deus fala Deus no profundo no oculto no escondido a linha a tricotomia dessas mulheres espírito, alma e corpo fala Deus em nome de Jesus nós te clamamos em nome de Jesus nós intercedemos em nome de Jesus nós ligamos em nome de Jesus nós concordamos com todos esses dias de propósito com todos esses dias de jejum com todos esses dias de oração em teu nome Jesus em nome de Jesus quem concorda diga amém aleluia oh glória oh glória ele é grande aleluia oh glória aleluia aleluia oh aleluia 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 glória glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus você que fica aí no som é você que fica aí no som eu não queria gritar eu te juro Eu queria ser uma lady Fina E aí o compressor nunca ia ser meu inimigo Ia ser sempre meu amigo Mas eu não consigo Você acredita? E o compressor não é meu amigo, mas é seu Então se eu gritar, bota ele do meu lado Tu vai me ajudar Glória a Deus A narrativa de Gênesis no capítulo 24 Onde nós acabamos de fazer menção nessa noite Ela vai falar sobre o tempo de Rebeca O momento que Rebeca aparece Para viver o cumprimento das promessas Que Deus havia feito a Abraão Entenda bem o que eu estou lhe dizendo Rebeca não estava lá na tenda quando o Senhor apareceu a Abraão Quando o Senhor fez uma promessa a Abraão A quem nós conhecemos como pai da fé Progenitor da fé Porque creu Sem ter absolutamente nenhuma referência sobre Deus Hoje nós acreditamos Hoje nós acreditamos diante de tantos testemunhos De tantos milagres, prodígios, maravilhas Que são tão claros diante dos nossos olhos Eu costumo dizer que hoje em dia é mais difícil ser incrédulo do que ser crente Haja vista a realidade do poder de Deus se manifestando de maneira tão poderosa Em todas as línguas, tribos, raças e nações Eu acredito que nós estamos vivendo os dias da profecia liberada pelo profeta Joel Últimos dias Um derramamento do Espírito sobre toda a carne Vemos os nossos filhos profetizando Velhos tendo sonhos Mancevos tendo visões Hoje não nos faltam referência Mas no dia de Abraão Ele Isso lhe foi imputado por justiça Ser chamado pai da fé Porque ele creu Contra toda a desesperança Ele creu quando não havia absolutamente nenhuma referência Nenhum testemunho Acerca de que Deus era Deus Não somente ele ouviu uma voz E ouvindo essa voz Ele Creu E Deus lhe imputou isso por justiça Porque Deus é justo Agora A promessa que Deus confiou a Abraão É uma promessa muito grande Tão grande Que não cabia somente na sua casa Por isso o Senhor disse a ele Abraão Abençoarei os que te abençoarem A amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias da terra O Senhor Deus disse em ti Todas Ele disse somente as hebreias Ele disse somente as judaicas Ele disse somente as asiáticas Somente as israelitas Não, ele disse todas Estava incluindo a gente Estava incluindo a América Latina Estava incluindo o Brasil Estava incluindo São Paulo Estava incluindo todos Todos os povos Agora veja Olha o tamanho Olha a proporção Dessa promessa que Deus está entregando A casa de Abraão Ela é tão grande Tão grande Tão grande Que ainda que ele viva Todos os seus dias Desfrutando do cumprimento Dessa promessa Ainda haverá continuidade Deu-lhes o direito Deu-lhes o direito Completa pra mim por favor Deu-lhes o direito Não tem esse negócio de Ah, não ter sangue Ah, eu não sou de lá Ah, eu não pertenço a nenhuma cultura judaizante Não, meu irmão E todos que receberam Você não pode andar por aí Rebeca é a tipologia A promessa que fez Quem é Rebeca? Rebeca é quem chega Para desfrutar Do que nem tinha ouvido falar E você se pergunta Se eu não estava lá Se eu só conheci Cristo há um ano Se eu estou caminhando agora Se eu ainda nem sei Para o que eu fui chamada Como é que eu vou desfrutar? Você está pensando o que? Que Deus é desprogramado Que nem a gente? Claro que não Quando ele aparece a Jeremias O que ele vai dizer? Jeremias Antes que te formasse no ventre Da tua mãe Eu te conheci Olha para quem está ao seu lado E diga Eu Ainda Estou me conhecendo Mas Deus Me conhece Antes da minha mãe nascer Quem está entendendo O que o Espírito de Deus Está dizendo à igreja? Ou Jeremias Antes que te formasse no ventre Eu te conheci E as nações Eu te dei Eu não vou te dar Eu já te dei Ele está dizendo Jeremias Você ainda não conhece as nações Mas as nações Já conhecem você As nações Já esperam por você Então quem é Rebeca? Rebeca sou eu e você Nessa noite Para entendermos A revelação Que o Senhor Nos confiou Para esse tempo Que é o que? Poder desfrutar Do tempo Do cumprimento Das promessas De Deus Promessas Que você não ouviu Você sabia que essa igreja Provavelmente é o cumprimento De uma promessa Que Deus fez a alguém? Às vezes Alguém Que hoje Já nem está mais aqui Mas antes muito mesmo Desse terreno Vagar Para a construção Do que ele era Vai ver Alguém já passava aqui Estendia a mão E profetizava O Senhor está dizendo Eu não dependo Do teu nascimento Para projetar O teu nascimento Não depende Do meu projeto Ele está dizendo O teu nascimento Aconteceu para cumprir O projeto Que eu tinha Antes de você nascer Eu não sei se você está entendendo Mas Jesus te trouxe Hoje aqui Para te dizer Você não nasceu Para dar errado Não tem como Não tem como Não tem como As pessoas acham Que elas nascem E tem que descobrir A qual propósito Foi gerado O seu nascimento Mas é por causa Do nosso egocentrismo Deus não pensou Em você E esperou você nascer Para alinhar Um projeto Um plano Com o seu nome Não Deus fez um plano Deus criou um projeto Deus traçou uma diretriz E depois que ele idealizou O projeto Ele disse Já sei Ela vai nascer Não 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 Você não está me levando a sério Rebeca prova E você vai me levar a sério Ainda antes que esse culto acabe Não estava na tenda Não sabia Como era o relacionamento De Deus com Abraão Uma moça Vivendo a sua vida Tração do seu rumo Mas Abraão Já avançado em dias Vai deixar um legado Vai deixar um legado Vai deixar um legado para Isaac E ele quer Que a administração Dessa herança E quando eu falo herança Entenda em todas as esferas Eu estou falando De um patrimônio físico E de um patrimônio espiritual Eu estou falando De alguém que já vai entrar Numa linhagem de glória Vai entrar numa linhagem De bênção Vai entrar numa linhagem de fé E esta moça é Rebeca Por isso Abraão vai ser tão criterioso Na pessoa que vai herdar Aquilo que o Senhor lhe confiou Então ele vai chamar O servo mais antigo de sua casa Vai obrigar-lhe a fazer um juramento Coloca sua mão por entre as suas coxas E vai dizer assim para ele Volta até a terra da minha parentela Da minha parentela E traga de lá uma moça Para casar-se com meu filho Isaac Isaac já tinha 40 anos de idade E você é desesperada Relaxa Então Abraão diz Vai lá E consegue uma moça Para o meu filho Isaac Aí o servo Entendendo o tamanho da responsabilidade Que Abraão está confiando a ele Vai dizer assim Mas e se eu não conseguir uma moça Que deseje vir comigo Aí ele diz assim Se você não conseguir Ninguém não traga ninguém Abraão aprendeu No dia que aceitou Sara colocar H Em sua cama Para tentar fazer cumprir a promessa Que é melhor Ou esperar Ou não ter Do que tentar Arranjar O que Deus disse Que vai fazer Então ele não permite Com que isso se repita Na história da vida de Isaac Trocando para miúdos O que Abraão está dizendo É o seguinte Meu filho não vai declinar Ou tem a altura dele Ou tem a altura dele Ou não vai ter nenhuma Ou tem a altura dele Ou Deus vai mandar trazer Ah não Não é o ponto principal Mas Deus está mandando eu liberar Eu vou liberar a palavra Tem gente aqui que está dizendo Irmã Camila Mas eu já estou esperando A tanto tempo Irmã Camila Mas então não tem Tu vai tu mesmo O Senhor está dizendo Não, não Eu não tenho um plano B Para você O meu plano é imutável E quebrável Irmã Camila Mas aparecer um É bonitinho Eu não sei se é bonitinho Se é feinho Se é charmosinho Se é barrigudinho O Senhor está dizendo Não desça o nível Do que eu te confiei Por causa de uma necessidade Espera Se tiver vai ter E se não tiver Não vai ter Você não pode declinar A grandeza Do que Deus confiou A sua casa Colocando alguém Que não está a altura Para viver O que Deus te prometeu Ei cabara Chega Eita Ela ficou impactada Que já tinha um no gatilho Ah não Não, não Eu creio É uma noite de Rebeca Olhe para quem está Ao seu lado E diga Se não for Isaac Eu nem quero Se não for Isaac Eu nem quero Eu quero alguém Que vem para cumprir Eu quero alguém Que vem para realizar Aquilo que Deus me confiou Quem tem fé Para receber Levanta a mão Deus está providenciando Um príncipe herdeiro Para cumprir promessas Que ele te fez Oh Sebe Aleluia 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 Fala para ela Fala para ela de novo Se não for Isaac Eu nem quero Não sacode ela Que ela ainda está pensando No Bob Olha para ela E diz Se não for Isaac Eu nem quero Ei Glória Aí o servo consciente Do tamanho Da responsabilidade Que Abraão Estava lhe confiando Ele vai dizer Senhor Se não vier ninguém Ele disse Se não tiver ninguém Não traz ninguém Abraão aprendeu A confiar Incondicionalmente Ele entende Se não vier de lá Virar de outro lugar Mas quer virar Virar Sai o servo Com esse comando Ele pega dez camelos Quantos camelos? Dez Coloca por sobre os camelos Alguns baús Nesses baús Tem alguns tesouros Para comprovar Que o que ele fala É verdade Sai em viagem Retornando A terra da antiga Parentela de Abraão Vai ele Mais alguns homens Com ele E quando chegam Na cidade Estacionam Com os camelos A beira do poço Que tinha água O poço da cidade O poço De toda a cidade Daquela época Nunca Ou pelo menos Na maioria das vezes Não ficava Dentro da cidade Ficava sempre Do lado de fora Da cidade Que era para dar A possibilidade De estrangeiros Passarem Sem interromper O fluxo A rotina E serem abençoados Da mesma maneira Então o texto vai dizer Que chegando ali Entendendo o tamanho Da responsabilidade Que Abraão confiou a ele Ele vai fazer uma oração Gente Quando a gente entende A grandeza do que Deus Confiou a gente A gente não tem coragem De tomar uma decisão Sem orar Eu sou do tempo Que crente Não fazia nada Se não orasse A minha mãe Levantava Orava Na hora de sair Ela orava de novo Atrás do portão Porque ela não saia Sem orar E se alguém Passasse vendendo Alguma coisa E fizesse um negoção Para ela fechar na hora Ela dizia Vou orar Não se fazia Absolutamente nada Sem orar Nada Não se compra Sem orar Não se aluga Sem orar As pessoas criaram Uma rotina invertida E querem continuar Vivendo debaixo de bênção Elas tomam decisão E oram Pela decisão Que tomaram Quando na verdade Vocês deveriam orar Antes de decidir Nunca inverta Essa ordem Nunca Nunca Invertam Essa ordem Me desculpe Mas algumas lágrimas Que estão sendo Derramadas hoje Poderiam ter recebido Livramentos Com uma oração Resultado De muita dor E sofrimento Poderia ter sido Poupado Se você entendesse Que no dia Que disse Que a sua vida Não era sua Era de Deus Aprendesse A não decidir Sozinha Então o homem Consciente Do tamanho Da responsabilidade Vai orar Quando você Entende o tamanho Da responsabilidade Você vai Orar Ai Parece tão simples Mas Jesus Está falando Com alguém Aqui Isto Ele está dizendo Vai orar Você pergunta Para A Para B E para C O que você acha E você Você acha o que Eu vou perguntar Para Bebete E ai O que você acha Valdete A avô De Chevette Vou perguntar Para ela Que machinha Chiclete E ai Como é que está Fulana O que você acha Daqui a pouco Está toda confusa Totalmente desalinhada Você pergunta Para todo mundo Mas não fala Com o Senhor Ai você diz Ai eu preciso disso Eu preciso daquilo Desculpe Mas eu vou falar O Senhor está dizendo Você precisa orar Você precisa orar O homem vai orar E a oração Que ele vai fazer É uma oração Muito consciente Ele vai pedir De Deus Uma direção Para tomar A decisão E ai ele faz Uma prova com Deus E ele diz assim Senhor Deus de meu Senhor Abraão Eu estou aqui Na beira do poço Desta cidade Onde as mulheres Saem para tirar água Faze pois Que a moça A quem eu disser Me dá um pouco Da tua água Da água do teu cântaro E ela der De beber a mim E também Por conta própria Decidir Dar para os meus camelos Seja esta E eu vou entender Que é ela A moça Que o Senhor Designou Para o meu Senhor Isaac E nisto Vou entender Que o Senhor Usou de bondade Para com a casa Do meu Senhor Abraão Ele está dizendo Me dá êxito Nessa missão Senhor Me abençoa Nessa missão Nas entrelinhas Ele está dizendo Senhor Escolhe Essa moça Para eu levar Ai o texto Vai dizer assim Que não tendo ele Acabado de orar Nem terminou a oração É a glória Não adianta você fazer a oração certa No lugar errado Quando você fizer a oração certa No lugar certo Antes de dizer em nome de Jesus Já tem alguém chegando E é resposta Resposta Não tendo ele ainda Acabado de orar Ai o texto vai dizer Antes que acabasse de orar Saia Rebeca Filha de Betuel Filho de Milca Mulher de Naô Irmão De Abraão Como seu cântaro Sobre o ombro Quem é Rebeca? Rebeca É o endereço certo É a casa Que Deus escolheu É a moça Que Isaac Precisa Ai o texto vai dizer Antes que acabasse de orar Saia Saia Rebeca Mas na verdade o que o texto está dizendo É que antes que ele terminasse de orar Rebeca Chegava Só que ele está dizendo saia Porque ele está do lado de fora da cidade Então no contexto Quem chega está saindo Quem está entendendo diga amém Então entenda O Senhor está dizendo para mim e para você Para você viver o cumprimento de algumas promessas Que eu já liberei antes de você nascer Você tem que aprender que chegar é sair de alguns lugares Chegar no cenário Chegar a viver o tempo Daquilo que Deus confiou para você neste tempo Disso depende a sua saída A sua retirada de determinados lugares E quem está na cidade Diria Está saindo Mas quem está no poço Entende Está chegando Está chegando Quem pode entender Quem pode entender Alguns grupos que você vai ter que sair E alguém vai dizer Está saindo E o Espírito Santo vai dizer Está chegando Está chegando Algumas alianças que você vai ter que partir E alguém vai dizer Está saindo E o Deus vai estar dizendo Está chegando Vem para mais perto Vem para o poço Vem para onde tem água Rebeca Ela sai com o cântaro Sobre o ombro Se ela está saindo de casa Indo em direção ao poço Trazendo o seu cântaro Sobre o ombro Significa que o seu cântaro Está vazio Como está o cântaro de Rebeca O cântaro de Rebeca Está vazio E todo vazio Revela uma falta Amém? Todo vazio Revela uma falta Todo vazio Revela uma necessidade Tem gente que chegou aqui Com o cântaro Sobre o ombro Mas quem está lá em cima Está vendo Que o cântaro está Entrou Vazio E vou lhe ser mais sincera Para ser bem sincera Culto normalmente Não é lugar de cheios Normalmente Quem entra por essas portas É quem reconheceu Que tinha uma necessidade E precisava Buscar Isso aqui não é cinema Isso aqui não é teatro Isso aqui não é escola Isso aqui não é rua Isso aqui não é balada Isso aqui não é restaurante Isso aqui é casa de Deus Aqui o alimento é espiritual O pão é descido do céu Normalmente Quem atravessa Por essas portas Entra com um vazio Normalmente Quem atravessou Essas portas Nessa noite Entrou aqui Carregando um espaço A ser preenchida Entrou aqui Carregando uma lacuna A ser preenchida E alguém diz Está indo para onde? Estou indo buscar Está indo para onde? Estou indo buscar Está indo para onde? Eu preciso preencher Aquilo que o Doril não preenche Aquilo que o psicólogo não preenche Aquilo que a hidroterapia não preenche Eu preciso ir ao poço Chegou aqui reconhecendo uma necessidade Chegou aqui com um vazio Chegou aqui com uma lacuna a ser preenchida Mas enquanto eu prego Você tem vergonha de demonstrar As pessoas procuram até evitar de chorar E quando choram Secam as suas lágrimas rapidamente Se você entendesse que essa lágrima Tem o poder de regar a sua terra Você deixava ela escorrer Chegaram aqui com os cântaros Demonstrando a sua necessidade Uma lacuna que precisa ser preenchida E vez ou outra você encontra alguém Que acha que aqui é só lugar de cheios E tem gente precisando visitar a casa Tem gente precisando chegar perto do poço Tem gente precisando conversar com o servo Que vai trazer novidade Mas não consegue chegar Porque alguém está ostentando um estereótipo Onde tem que ser cheio o tempo todo São pessoas que ostentam o estereótipo da sua santidade Da sua unção Inclusive isso ficou tão difundido no nosso meio Que as pessoas só vêm se tiverem bem Se tiver mal, não vêm E aí você liga e pergunta Fulana, por que você não veio? Eu não fui porque eu estava muito mal Ora! Ora! Não era aqui então que você deveria estar? Vez ou outra eu não queria ir para a igreja Porque eu estava passando mal Aí minha mãe dizia Camila, vamos à igreja Só que o culto era 3 horas da tarde Depois de eu vir da escola Debaixo de um sol a pino E eu dizia Mãe, hoje eu não vou Que eu estou com dor de cabeça E ela dizia Se ficar em casa vai passar? Outra hora eu dizia Mãe, hoje eu não vou Que eu estou com um pouco de cólica E ela, se ficar em casa vai passar? Aí ela dizia Em casa você não sabe se vai passar Mas na igreja eu tenho certeza Que você pode ser tocada por Deus Aí eu levantava e ia Porque se entende Que aqui não é um lugar Onde os fortes ostentam o poder Mas onde os fracos reconhecem a sua necessidade Pegue na mão de quem está ao seu lado Pegue na mão de quem está ao seu lado Sacuda essa mulher com graça E diga pra ela Você está no lugar certo Você está no lugar certo Aqui ninguém é melhor do que ninguém Você está no lugar certo Se tem uma coisa que nos une É a nossa fraqueza Uma chora Outra compartilha Uma diz Meu marido está afastado A outra diz O meu também Vamos orar juntos Aqui é um lugar Onde você precisa entender Que para que o rolo Ou melhor Para que o desenrolar de Deus Na sua vida Comece a acontecer Você precisa confessar a sua falta E não ostentar a sua soberba Está toda arrebentada Está dilacerada A casa está quebrada Mas não consegue confessar a sua necessidade Para uma santa Não chora Ah, vai botar a maquiagem O que é? Não tem base o suficiente Casa para amanhã botar de novo Me procura que eu te dou um kit Ai, irmão Vou ficar igual um panda Um panda sarado Um panda curado Um panda lavado Um panda cheio Vem ela com o cântaro vazio Sobre o ombro Agora você não pode confundir as duas coisas O cântaro está vazio Mas está sobre E não é sobre a cabeça É sobre o Não deixe que a sua necessidade Supere quem você é Não é para trazer cântaro na cabeça Hebreia leva cântaro no ombro O que é isso? Aquilo que eu preciso é grande Mas não está acima de mim Ei, camacho Seriori Arraia Vem ela com o cântaro Sobre o ombro Você pode ver o ombrinho De alguém meio envergada aí? Ela veio com o cântaro Mas veio que veio Veja aí, veja Veja A cabeça está de pé Oh Os olhos estão olhando para o alto As mãos estão estendidas para cima Vem Rebeca Trazendo a sua necessidade Indo em direção ao poço Para buscar água Água para si Água para sua casa Água para sua família O vazio revela a falta de E ir ao poço Revela a disposição que ela tem De buscar o que precisa Vai até o poço E o homem só olhando Não acabou nem de orar E chega ela E ele olhando E ele só olhando E você diz Na minha vida não acontece nada E ele só olhando Você diz Você diz Porque eu vou Eu venho Eu busco Eu volto E nada E ele só olhando Porque todo dia é a mesma coisa Porque sempre é tudo igual Entra ano Sai ano Nada muda E ele só olhando Busca Rebeca Busca Desce Rebeca Desce Enche Rebeca Enche Porque eu oro Mas meu marido Mas meu marido não muda Eu canto Mas meu ministério não rompe Eu vou na igreja Mas isso deve ser Problema emocional Porque parece que acontece Na vida dos outros Não acontece na minha E ele só olhando Ele vê quando ela chega E não fala nada Ele vê que o cântaro Está vazio E não diz nada Ele vê ela descer E nada fala Vê ela subir E não fala nada Só quando ela está pronta Para partir Aí Ele fala Ela vai lá Para atender Uma necessidade dela Quem está me entendendo Diga amém Amém Quando você compara Esse texto Com João capítulo 4 Você vai perceber Que o episódio É extremamente semelhante Ao que está acontecendo Com Jesus E a samaritana no poço Um homem Uma moça Ela com o cântaro vazio A samaritana com o cântaro vazio E ele vai pedir Para beber água Só tem uma diferença No contexto De Gênesis 24 E João 4 Qual irmã Camila? Jesus Pede de beber água A samaritana Antes dela pegar água No poço Este servo Vai agir De maneira mais específica Ele espera Ela descer Faz ela pensar Que está pegando Para ela E depois que ela Busca para si Ele pede o que é dela Para ele Vai pegar Vai apertar Vai ficar mais estreito Do que o caminho Que a mula de bola Não passou Jesus olha para a samaritana Vê ela chegando Com a sua falta Com o vazio Da sua necessidade E ele diz Dá-me de beber Antes dela pegar água É um dos textos Mais interessantes Do evangelho Sabe por quê? Porque ela vai lá Para pegar água Ele chega com sede E pede água No final Ela larga a cântaro Ele não bebe água E nem ela toma E sai todo mundo saciado Não é interessante? Por quê? Porque na verdade Quando Jesus pede água De beber a samaritana Não é necessariamente Que ele quer beber água Ele quer criar Uma ocasião De saciar a sede Dela Agora No caso aqui De Gênesis 24 O servo Vai Esperar ela Pegar para ela Porque quando você Pensa que não tem nada Acontecendo na sua vida Você começa a buscar Para si Quando a rotina Dos seus dias Se tornam iguais Você começa a buscar Só para você E aí você vem aqui Fitado no que você Precisa fazer Para se defender No que você Precisa fazer Para se proteger No que você Precisa fazer Para sobreviver E aí o seu empenho Muda Sabe por quê? Porque você não Libera para as pessoas A mesma motivação Que você empenha Quando o assunto é você Verdade ou não? Eu preciso usar sempre Um exemplo muito básico Mas que dá muito certo Quando você Deus me livre e guarda Seu filho passa mal De madrugada Se for uma coisa séria Você entra no carro Do jeito que você tiver Sim ou não? Se tiver de camisola Vai de camisola mesmo Sim ou não? Mas se é o da vizinha Que bate na tua porta E diz fulano Me socorre E você diz Espere eu trocar de roupa Que eu já estou saindo Por quê? Porque não temos o costume De empregar para as pessoas A mesma motivação Que empregamos Quando o assunto é a gente Você parcela em dez vezes Um presente para você Mas só compra para outra Se for um preço Que pode ser à vista Aí vez ou outra Jesus deixa Você ir lá no shopping Comprar a bolsa Que tu queria Parcela em doze Vinte e quatro Trinta e dois Boleto É enfermeira Mas nesse final de semana Vai virar faxineira Cuidadora de criança Babá Para pagar as parcelas Quando você espera O dia do evento Meet Você diz É essa a bolsa Querida Aí você bota Tudo na frente do espelho Segura a bolsa E diz Linda E o espírito diz Vai ficar linda Nela Aí você diz Não Não é por coisa do cão Não Isso aí E a bolsa é tão linda Você queria tanto Mas se tem o espírito de Deus Na vida Vem um desgosto Tu não consegue mais Parece que vira maldição Aí você entrega E diz Irmã Estou te entregando Porque senti de Deus Porque se fosse de mim Né Entrega Que é isso Esperou você ir Trabalhar Comprar Para só depois Pedir Vamos aprofundar mais um pouco Eu conheço Muitos líderes Homens Mulheres de Deus Exercendo o seu chamado Aqui fora do país Aonde a gente chega no gabinete E tem um diploma lindo Mestrado Graduado E tudo que tem É na parede Por quê? O Senhor ajudou a pagar a faculdade Esperou fazer a faculdade No dia que pegou o canudo Ele falou A faculdade é sua Mas a glória é minha Vai para a minha obra Aí você diz Deus Por que o Senhor Espera eu usar a motivação Para conquistar o que eu quero? Aí ele diz Porque eu quero ver Se na promessa Que você vai entrar Para herdar Ei Ei Kamacharabia Você vai usar Para as pessoas A motivação que você usa Quando o assunto é para você Se você vai orar Pelo filho dessa irmã Com o mesmo empenho Que você ora Quando o filho é seu Se você vai clamar Pela vida da igreja alheia Da mesma maneira Que você clama Quando o assunto é Na sua igreja Deixa eu falar uma coisa Que não é fácil de ouvir Mas é necessária Quer viver as grandezas de Deus? Quer viver o extraordinário de Deus? Então aprende a compartilhar Da motivação que você usa Para você Para as pessoas Que estão à sua volta O homem esperou Rebeca Encher o cântaro dela E só depois Que ele encheu Que ela encheu Ele disse Moça Dá-me de beber E o texto diz Que Rebeca Prontamente Na hora Gente Na hora Quem é Rebeca? Rebeca é o tipo de mulher Que se pegou para você Pegou para mim Se der para mim Vai dar para nós dois Ah Rebeca Jesus te chama Hoje Vou falar bem rasgado Que é para todo mundo entender Sabe quem é Rebeca? Aquela que está percebendo Que o sapato da outra Já está furado É o mesmo de todo culto Ela não tem muito não Ela só tem quatro Mas ela diz Esse é meu E esses dois Eu vou dar para ela experimentar Porque eu não quero Ninguém descalçado No congresso Sabe quem é Rebeca? Rebeca é aquela Que se levanta aqui E não pode dar dez Mas vai dar um Rebeca é aquela Que não pode dar Cento e oitenta Nem cento e cinquenta Mas vai chegar para mim E vai dizer Eu posso vinte Aí vem outra amiga E diz Eu posso quinze Aí vem outra E diz Eu tenho dois reais aqui Vai mandando Por quê? Porque se eu vou Você vai Se eu tenho Você tem Se eu posso Derrama na tua mão Quem acredita? Olha para a irmã que está do seu lado aí E diga para ela Bebe comigo Fala para ela Bebe comigo Diga para ela Bebe comigo Eita glória Eu estou sentindo Eu estou sentindo a graça de Deus O Senhor vai levantar um exército de mulheres Oh glória Oh glória Aleluia Gente Gente Olha isso Você não pode permitir Com que o O esforço da tua busca Te transforme numa egoísta Por quê? Porque falando naturalmente Humanamente É isso que acontece Quando a gente vê Que foi a gente Que se esforçou Que foi a gente Que buscou Que foi a gente Que desceu Vê a sede Vai buscar Sua busca Não deveria Lhe tornar Uma egoísta O Senhor está trazendo Esse despertamento Para nós Está falando comigo Aqui agora De que adianta Buscar tanto Para só a gente beber Para quê? Para ostentar poder? Eu nunca pensei Que viveria Para ver isso Mas não é que é Vaidade da unção Ensaia 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 Para cantar Paga o lado de canto Para cantar Estuda Para cantar Ora Para cantar Busca Para cantar E quando canta A gente não sente nada Aí pergunta Buscou tanta água Para quê? Se não deu de beber A ninguém O que que é isso? Tem água Mas não derrama Sabe fazer melisma É melisma É melisma Que fala na área da música? Ah, sei lá Sabe fazer as coisas bonitas Canta em dó Ré Fá Rebenta a boca do balão Sobe Desce Quando termina de cantar A gente olha e diz Sabe cantar, hein? Canta muito, hein? Aí olha para o irmão Nada Olha para o outro Nada Olha para a igreja Nada Aí a gente diz Buscou Só não derramou Estudou Só não derramou Aí vem bregar Porque no grego No hebraico No aramaico E vai de Gênesis Vai Apocalipse E arrebenta a boca do balão Porque comentarista tal Porque fulano de tal E tal E tal E tal No final Antes do final No meio É um querendo beber água É o outro querendo ir no banheiro O outro já quer ir embora E alguém diz assim Meu Deus do céu Não pode É irreverência E alguém diz Meu Deus do céu Está ruim demais Aí a gente olha e diz Sabe Sabe A gente vê que sabe Estudou Meditou Arrebentou Mas na hora de derramar Por quê? Porque uma das coisas da ministração da palavra Não é você pregar para ter conhecimento Não é você pregar para ostentar conhecimento É você pregar no prisma da obediência É o que Deus quer que eu fale? É assim que Deus quer que eu fale? Mas não Vem para cá mostrar que tem água Vem para cá mostrar que tem cântaro Mas não dá de beber para ninguém Isso não vai acontecer com a gente Isso não vai acontecer com a gente Isso não Levanta a mão Eu estou sentindo graça de Deus Virtude de Deus está sendo liberada Vai ter cântaro cheio Vai ter ministério cheio Vai ter um louvor cheio Vai ter uma ministração cheia A sua oração vai ser cheia E quando você orar vai derramar Quando você pregar vai derramar Quando você adorar vai derramar Comece a derramar sobre a vida de alguém aí agora Estenda a sua mão sobre o ombro de alguém Derrama, derrama, derrama Derrama uma palavra de glória Derrama uma palavra de bênção sobre ela Derrama uma palavra de consolo Isso Alguém aqui consegue derramar um abraço em alguém Alguém aqui consegue puxar alguém e dar um abraço Alguém aqui consegue derramar um beijo na testa de alguém Beija a mão de alguém aí Faz um carinho nessa mulher de Deus Agora prega pra ela e diz Do meu lado Não, não diga Do meu lado Ninguém fica com sede Bebe, 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 bebe Não vos embriagueis no vinho em que a contenda Mas enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Enche Jesus Quando esse culto acabar Tu vai chegar em casa Tão cheia de poder Tão cheia de graça Tão cheia de unção Que até o atribulado que ficou em casa vai receber E ele vai dizer Eu não sei o que tem naquele culto Porque você saiu triste Saiu com preguiça Mas vai chegar, vai tomar banho Vai passar perfume Vai tacar fogo na cama E vai derramar Vai mostrar que o que você pega aqui Não é para os outros ficarem com sede Você está rindo, mas eu estou falando sério Derrama, minha filha Derrama Vai derramar Vai derramar Vai derramar Vai derramar Aí olha o que ela faz Ela pega o cântaro Quando ele pede E inclina Ela se abaixa Poxa É muita nobreza Você pegar o que você buscou para si E se inclinar para dar para outro Mas há um poder muito grande nisso Porque a Bíblia diz que Jó foi abençoado Enquanto orava por ele Enquanto ele derramava intercessão Sobre os seus Ela se inclina Deita na mão E ele bebe Bebe Só que o que ele tinha falado com Deus Senhor faz a moça Que eu pedir De beber água para mim Me dê E por conta própria Ela deseja dar Aos camelos Quem está lembrando diga eu Então Aí ela derrama o cântaro Bebe ele a água Quando ela volta o cântaro Sem ele pedir Ela diz Tirarei também para os teus camelos Que mané coincidência garota Tá doida? Não me vim para cá Quando está testemunha Irmãos eu estava assim De repente do nada Que do nada Tá maluca? Que do nada Você é a pessoa É contigo mesmo Irmã Camila Mas eu sou assim Eu sou assada Ele está dizendo Eu queria uma assim assada Igualzinha a você Rebeca ouviu a oração Que o servo fez? Então ela não está forçando nada Sabe o que está acontecendo aqui? Questão comportamental Eu falei espiritual Ou comportamental? Rebeca não está no manto Descendo do monte Debaixo da revelação Nada disso A questão aqui é comportamental Ela não está dando de beber a ele E aos camelos Porque ela ouviu a oração E entendeu E tem mistério Nada disso Rebeca está fazendo Por ele O que ela faria Por qualquer outro Na condição dele Porque não depende do outro É como ela é Independente de estar Diante de Você precisa organizar Seu comportamento Você não pode ser comigo Uma coisa Com ela Outra E com outra Outra coisa Porque isso vai te desviar Da porta Da promessa Se está com uma É de um jeito Se está com outra É de outro jeito Se está falando com o pastor Fala de um jeito Se está falando com o outro Fala de outro jeito Quando não Você se diminui Você vai ver que o cenário Você vai ver que o cenário mudou Aí você vai dizer Eu não imaginava Eu não esperava E o senhor está falando É por causa disso Porque eu vi que não era espiritual Era comportamental Você ajustou Seu caráter Seu comportamento Sua natureza A vontade de Deus E quando você faz isso As coisas acontecem naturalmente Veja 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 Deus não trouxe Rebeca ao acaso Quem é Rebeca? Resposta da oração do servo Se ele tivesse orado assim Eu quero que a moça Que eu levo para Isaac Seja uma moça Que vem aqui Me veja Veja meus cabelos Não dê água de beber a ninguém Se ele pede um sinal Para levar a moça Deus então teria que trazer Uma moça Que fosse lá Bebesse água Tirasse o que é dela Não desse nada Para ninguém Então o que Deus está fazendo aqui? Deus está Escolhendo Rebeca Para atender uma oração O que isso significa? Isso quebra a doutrina Da predestinação Para você não ficar achando Ah se eu tenho uma promessa Não fica no sapatinho não Para você ver Não Quem é Rebeca? Rebeca é o endereço certo Da oração que foi apresentada Eu quero uma moça assim Assim ele olha para a cidade E diz Essa moça é? Rebeca Rebeca vem para atender Uma oração Aí ela sai dali E vai dar de beber água Para os camelos Presta atenção Tirarei água Até que todos bebam Opa, opa, opa Que mulher é essa? Fala para mim Está olhando para ela Tem coragem não? Eu tenho Está olhando para ela Olha para ela E diz É você garota Aí você diz Irmã Camila Eu não tenho força Porque você só está associando o espiritual Só que Deus vai pegar teu comportamento E vai embutir no teu espírito Ah não Você não entendeu Eu não aguento Tem três filhos Dois filhos Acorda cedo Trabalha fora Trabalha em casa Vende isso Vende aquilo Paga coisa Paga boleto Compra carro Paga prestação Faz comida Leva as potências Quando a gente pergunta Como é que está a vida Minha vida espiritual está fraca E o senhor está olhando O teu comportamento Acorda cedo Bota para quebrar em casa Lava banheiro Tempera feijão Bota no pote Coloca na geladeira Faz tudo Como é que está fraca Só no espiritual Aí eu acho que não é para mim O senhor está dizendo Eu vou pegar esse comportamento E ele vai estar associado ao espírito Sabe o que é isso? Você vem para cá e diz Ah eu estou fraca Que mané fraca O senhor está dizendo Eu sei que horas você acorda Sei que horas você vai dormir Sei que essa criança Não tem piolho Porque você cata ela Eu sei que você bota gasolina Nesse carro Eu sei Que você tem feito faxina Apagado roupa Vendido coisa para fora Para dar uma qualidade de vida Melhor para os teus filhos Deus te trouxe aqui Para te dizer Eu sei quem é você E é você que eu quero Eu sei quem é você E é em você Que eu vou cumprir Aleluia Alguém pode glorificar A Deus comigo? Aleluia Escuta Que mulher é essa? Uma mulher que dá água de bebê ao homem E olha para os camelos e diz Vou dar água para todos Gente Quem lembra quantos eram o todos? Agora escuta Eles estão chegando de viagem Estão chegando de viagem Cada camelo só se sente saciado Para uma próxima viagem Até mil litros de água E eu falei Que tem quantos? E a doida me diz Vou dar água para todos Porque a gente é assim Se a gente pensar A gente não faz Aí a gente diz assim Vou fazer Quando está no meio A gente diz O que eu fiz? Foram essas que Jesus chamou Olha que interessante João capítulo de número 20 Maria Madalena E as outras Acordam sendo ainda escuro De madrugada E dizem assim Vamos no sepulcro Fazer o que? Como foi grande a preparação Do dia que ele foi sepultado Elas não confiaram nos cuidados De Nicodemos e José de Arimatea Porque mulher Sim, se ela não meter a mão Não está feito Aí elas dizem Vamos lá Porque elas querem dar Os cuidados finais Os preparativos do corpo do Senhor Quer devolver a ele E a dignidade Que elas julgam Que ele merece Aí saem elas de madrugada No meio do escuro Uma e mais três Perdão Uma e mais duas Três Três mulheres Eu fico imaginando Vamos lá E leva mirra Leva gálbano Leva aloés Leva linho novo Leva tudo E quem remove a pedra? Só que ela não pensa em nada disso Porque o querer ver O querer cuidar O querer ter certeza De que está direito É tão grande Que elas pensam na logística Depois Quando isso Acontece Deus entra Sabe a cerca Desse congresso Sinceramente Para o tamanho Dessa igreja Apesar de vocês terem Uma visão apoteótica Das coisas de Deus É um passo Muito grande Mas sabe por que Que quando chega lá A pedra já está removida? Porque o Senhor vê Que a intenção Foi maior Do que a preocupação Com a logística Aí quando chega Diante de uma pedra Que você não pode resolver Você chega lá E o anjo já mexeu Você chega lá E o anjo já virou Quem é que vai carregar o corpo? Quem é que vai remover a pedra? Você vai ver que Maria E as outras Não pensam em nada disso Elas estão indo Pela intenção do fazer Pela intenção do fazer É impressionante É o tipo de coisa Que está acontecendo com Rebeca E eu sei que parece leviano Mas eu estou no espírito E você também Então não distorça O que o espírito Está nos entregando E o que ele está dizendo? Ele está dizendo Mais querer E menos logística Por quê? Porque a tua disposição Vai despertar A tua criatividade Mas a tua falta de vontade Vai te tirar força Para fazer O que precisa ser feito Olha para alguém Diga mais vontade É Diga mais vontade Diga de novo Mais vontade Você sabe por que Que as pessoas Têm uma dificuldade De fazer aliança com Deus? Vem para a casa de Deus Ouve a palavra de Deus Sente a presença de Deus Poderia servir A qualquer ídolo Constituído por mãos de homens Mas não Quando a coisa aperta Diz Jesus Me ajuda Ou seja Ama Jesus Está diante de Jesus Mas quando a gente Pergunta assim Quem quer fazer Uma aliança com Deus? Você quer? Hoje não Por que hoje não? Porque ela está pensando No que tem que deixar No que tem que fazer Em quem tem que separar Se vai dar para Aí não Nunca Converte Por que? Porque Jesus disse Sem mim Jesus está dizendo Vem com vontade Depois a gente resolve Vem com vontade Depois eu removo a pedra Vem com vontade Depois eu te tiro Jesus está falando Com alguém aqui agora Para alguém que está aqui Está dizendo Irmã Camila Eu posso ser pregadora? E o Senhor está dizendo Vem emprego o Salmo 23 Do jeito que você sabe Depois eu arrumo isso aí Vem 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 E canta Do jeito que Mas a minha voz Vem Canta com a tua voz Depois eu coloco o som Abafo o defeito E ajusto tudo que você precisa Mas bota mais vontade Catuca lá de novo E diz mais vontade Diz mais vontade Seu problema não é Que você não tem dinheiro Para ir para o congresso É que está te faltando vontade Porque quando a gente quer Ah meu irmão Quando a gente quer Vai Rebeca da água Para os dez Chama os rapazes do louvor Para mim por favor Aleluia Oh glória Eu não aguento Se eu ver um aleluia Eu correspondo Oh glória Vai Rebeca da água Para os dez Gente Dez Cada um mil Quantos litros d'água A gente está falando? Misericórdia Agora você acha Que o que ela está Trazendo no ombro É um cântaro De dez mil litros? Está louco? Não Cântaro dela Tem de quinze No máximo Se tiver vinte Esse era o costume A quantidade Daquela época Ou seja Quinze litros Ou vinte Para alimentar Para saciar A sede de dez camelos Ou seja Ela vai ter que tirar De quinze Em quinze Até dar Dez mil litros De água Está certa Essa conta gente? Ih Tu também está na dúvida É isso Mil cada dez Dez mil De quinze em quinze Eu quero supor Que é de quinze Se é moça Se é virgem Se é nova Não acredito Que carregue Mais de vinte Então vou Acreditar Que é quinze Mas fique numa margem De quinze e vinte Aí pensa Rapaz Eu disse que eu vou alimentar Que eu vou Saciar a sede De dez mil camelos De dez camelos Dez mil litros De água Aí olha para o cântaro Olha para os camelos Mas aí é que está Quem olha sou eu Ela não olha Ela desce e sobe Pega a água e sobe Pega a água e sobe Pega a água e sobe Jesus está dizendo para alguém Se você ficar olhando Você não vai fazer Se você ficar jogando Essa conversão Essa vida nova Que você quer viver em Cristo Para outro dia Você nunca vai ter Vem Desce Ela vai pegando De quinze em quinze Rapaz Não subestime O cântaro De Rebeca Não subestime O cântaro De uma mulher Não é ninguém Que me contou Não A gente tem vida Com Deus Está acostumado A viver isso Vocês sabem disso Às vezes você conhece A casa de alguém Que está toda Desconcertada Quebrada Um trafica O outro prostitui O outro Estelionatário Mas lá dentro Mora uma coroa A velhinha Tem reumatismo Ela anda Até encurvadinha Mas quando você vê Ela passando Oito horas da manhã Dona Maria Vai onde? Para a consagração Vai Dona Maria Você olha Tão pequenininha Dona Maria Mal tem voz Você olha Meu Deus Mil camelos Cântaro de quinze Vai ela A demanda é maior Do que a Dona Maria E ela sabe Por isso ela busca Irmãs que você olha Tão fraquinha Tão magrinha Você diz Esse palitinho Vai quebrar E na casa dela O marido é grande O marido fala alto Mas quando ele tenta Botar a mão nela Ele trava Trava E alguém diz Como é que pode Sustentar mil camelos Com um cântaro de quinze É de quinze Mas é com esse cântaro de quinze Que ela está formando o filho É com esse cântaro de quinze Que ela tem dignidade Dentro de casa É com esse cântaro de quinze Que ela não abre mão Do ministério E alguém diz É pequeno E ela diz Mas é meu E cuida É com esse cântaro de quinze Que ela saiu de casa Hoje e veio direto Saiu da faculdade Veio direto E alguém pensou Vai lá fazer o que? Você não pode mudar tudo Não posso Mas vou mudando Com o pouco que posso E o Senhor E o Senhor vai ajudando Deus te trouxe aqui Para te dizer Use esse cântaro de quinze Desce Sobe Rebeca Desce Sobe Rebeca Desce Pega na mão de alguém Aí agora Vai Segure na mão de alguém Aí agora Vai Oh meu Deus Quando eu ficar doida Você fica doida comigo Maestro Pega na mão de alguém Aí agora Segure na mão de alguém Segure na mão de alguém Pegue a mão dessa mulher aí No três Você vai dizer Desce Rebeca Quem está entendendo Diga bem Não é para fingir Não é para descer mesmo Destrava a coluna dela Um, dois, três, diga Desce Rebeca Desce Sobe Rebeca Quem te leva a descer Te conduz a subir Desce Bota ela de pé Bota ela de pé Sobe Sobe Rebeca Sobe Deixa eu te falar uma coisa Rebeca não ficou parada Na beira do poço Dizendo assim Ah, quando chegar uma amiga De cinquenta Eu começo Quando chegar mais umas Dez de vinte A gente pega Não Começou com o que era dela Usou o que ela tinha E botou para quebrar Última aplicação e eu encerro Olha isso Você fica esperando Ter um cântaro Proporcional A sua demanda Por isso você não resolve As demandas Aqui Você acha que os camelos Ficaram esperando Dar dez mil litros de água No bebedouro Para começar a beber É isso gente Os camelos Animais irracionais Desprovidas desse nível De discernimento Estão em volta do bebedouro Dizendo Calma, calma Quando der dez A gente cai dentro É isso É isso Ela bota quinze E com quinze Eles já começam Beber O senhor está dizendo Você fica olhando E esperando o final O senhor está dizendo Entra no meio Com o que tu tem E deixa que do final Eu cuido Há um bebedouro Ao lado do poço Escute isso Porque é profético E você vai entender Há um bebedouro Ao lado do poço Irmã Camila O que isto quer dizer? Deus vai criar um meio É Deus vai te dar uma medida Deus vai te entregar um método Presta atenção Porque isso é tremendo Deus vai te entregar um método Um jeito De que com aquilo que você tem Fazer o extraordinário Vai passar pelo bebedouro A água A água Não vai do cântaro Para a boca dos camelos Quem me ouve diz amém? Amém A água vai para o bebedouro E do bebedouro Vai para a boca dos camelos O senhor está dizendo Se você deixar beber água do teu cântaro Você impede que Enquanto ele beba Você busque mais Tem gente sugando as tuas forças Porque você está deixando o bebê De dentro do vaso O senhor está dizendo Não, eu vou criar um meio De você fazer eles pegarem o que você tem Sem ele e sugarem você Presta atenção Porque isso é muito sério Lá na tua casa Lá na tua família Deus está botando um bebedouro Ele está dizendo Eu vou te dar um método De pregar para eles Sem ser alvejada Eu vou te dar um método De você viver um Natal abençoado Sem eles perturbarem a sua fé Eu vou dar um jeito Eu vou te dar uma ideia Oh, e aquilo que você tem Será derramado Será derramado Será derramado Derrama, derrama Derrama, derrama Derrama no bebedouro Receba de Deus a ideia Receba de Deus o método Deus vai ampliar o teu ministério Deus vai ampliar a tua virtude Deus vai ampliar o teu discernimento Eu profetizo o bebedouro Na tua casa No teu trabalho Oh, o método O método Deus vai te dar um jeito Você tem Você tem Mas não sabe como usar Deus vai criar um jeito Não é irmã Camila Que está dizendo isso Não é jargão de pregador Para você se emocionar É palavra profética Deus me trouxe aqui nessa noite Para dizer Diga para ela Que se ela tiver disposição Eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito Fecha aqui comigo Todos beberam Até que todos bebam Foi o que ela disse E ela disse Todos Ela disse Todos Todos Não vai ser só um nem dois A bênção vai ser para a tua casa Toda Quando todos beberam Ele olhou para ela e disse Quem é você? Aí ela vai dizer Filha de Betuel Nananana De Milca Mulher de Naô Irmão de Abraão Por que? Ele não escolheu ela Pelo nome que ela tinha Ele escolheu ela Por causa do comportamento Quem está entendendo? Diga bem É claro que o nome que ela tinha Estava associado ao cumprimento da promessa Mas o que Deus está dizendo é Não te preocupe Com as questões da tua linhagem Meu olhar sobre você Virá baseado no teu comportamento Aí ele diz assim Eu preciso falar com seu pai Ela diz Vamos a minha casa Lá tem água Tem esteira Você pode até dormir Quem é Rebeca? Rebeca é alguém que vai além Do que as pessoas esperam dela Eu estava ali sentado O senhor falou comigo Não esqueça de dizer a essas mulheres Que eu não chamei elas Para atender a demanda do pedido Eu chamei elas para irem além Das expectativas Quando ela deu água a ele Ela deu porque ele pediu Quem lembra? Diga amém Mas quando ela decidiu Dar aos camelos Ela fez porque quis Quem lembra? Diga amém O senhor está dizendo Quando você faz o que te mandam Você mostra que é obediente Quando você vai além Você mostra que é generosa Vai além Evangelho não é recíproco Evangelho é ir além Se te bater em uma face Te oferece a? Se te pedir para caminhar Uma milha Caminha com ele? Se alguém passando por ti Te pedir a túnica dele Também a? Jesus está dizendo Viva uma vida de maneira Que o que as pessoas esperam de você Não se compara A capacidade que você tem de dar Rebeca vai viver Tudo Que Deus prometeu a Abraão E nem estava lá no dia que prometeu Olha para alguém e diga Tem coisa Que Deus vai fazer Que nem passou Pela boca do profeta Tem coisa Que Deus vai fazer Que ninguém sonhou E nem você viu Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Eu queria chamar As meninas que adoram Para cantar aquela música Que diz Aleluia Aleluia Agnos Dei Mas só vem se for para derramar Isso Segura aí É o meu sinal Vocês vão cantar E nós vamos derramar Porque se não for para derramar Eu nem vou Eu vou fazer Dez anos que ministro A palavra do Senhor E nunca vivi a experiência De estar em um lugar E alguém dizer assim para mim Camila Aqui não pode gritar não Aqui não pode falar em língua não Aqui você tem que fazer assim Tem que fazer assim Não tem nem como Porque se for assim Para me chamar Eu nem vou Dá uma olhada para quem está do seu lado E diz Se não for para derramar Eu nem saio de casa Chora minha filha Derrama minha filha Se arrepia filha Celebra filha Adora filha Exalta filha Se enche filha Busca minha filha Recebe, recebe, recebe Recebe, recebe Segure aí É o meu sinal É muita vontade de derramar Calma aí Quando o servo Chega na casa De Rebeca Ele diz assim Olha o que ele diz Ele conta a história toda Ele fala o que falou com Deus Ele diz ó Eu falei com Deus Assim, assim, assim Sua filha chegou E respondeu Ela é Aí o pai Que não é Servo do Deus de Abraão Não é Vai dizer assim Deus está nesse negócio Irmão, quando a coisa é de Deus Até quem não serve a Deus Diz É de Deus Aí Ele diz assim Se Deus está nesse negócio Posso partir com a moça agora Ele diz assim Chama ela e pergunta pra ela Aí vem Rebeca e para na porta Rebeca Este homem vai te levar Pra casar com o homem Na casa de Abraão Você quer ir? Aí Rebeca diz assim Irei Irei Verso 53 Irei Ela diz o que? Ela sabe quem é Isaac? Se é bonito, se é feio? Se é magro, alto? Careca, cabeludo? Ela sabe como é a casa de Abraão? Se é grande ou pequena? Se ele é bom ou ruim? Só que ela ouve o pai dizendo É de Deus Ela ouve o servo dizendo É de Deus Aí quando pergunta Rebeca, você vai? Ela diz Se liga só Aí o irmão Labão Vê que os camelos estão cheios de baú Quando o camarada começa a abrir Sai cordão de esmeralda Sai pingente de ouro Sai vaso de prato E você diz Pra que eu vou me motivar pra fazer pelo outro? O senhor está dizendo Vigia, tu pode estar alimentando a tua herança Aí ela tira Ele vai tirando Dá presente pra mãe Dá presente pro pai Porque quando é de Deus, irmão Derrama na casa toda Derrama no vizinho Derrama em todo mundo Aí Labão Labão olha aquilo E diz Vou segurar esse cara aqui mais sete dias Aí diz assim Mamãe Vamos mandar que Rebeca fique conosco mais sete dias Aí diz Rebeca Fica conosco mais sete dias Aí o homem diz Se é de Deus, ela vai agora Aí diz Rebeca, você vai agora? Respondeu Rebeca e disse Quando? Amanhã? Daqui a sete dias? O senhor está dizendo Vem com a vontade Deixa que eu cuido da logística Vem com a vontade Deixa que eu cuido da viagem Pra fechar melhor do que filme de Steven Spielberg Vai ela no camelo Vai chegando Parece sonho Mas é verdade O texto vai dizer Que o sol está se pondo atrás do monte Um homem em cima de um cavalo Ai que eu me arrepio toda Vem cavalgando sobre os montes Ah O sol se pondo atrás A tarde rubra resplandecente E vem o homem por cima do cavalo Vem ela de longe no camelo Ai Jesus Está sem o véu Está sem o véu Aí pergunta pro Pro servo Quem é aquele Que vem sobre a campina De longe ela já se interessou Aí ele diz Este É meu senhor Isaac Ela bota o véu Só pra fechar Você para com essa mania de achar o Isaac E tirar as coisas Quando você acha Isaac Você não destapa Você tapa Quando você acha Isaac Você não mostra Você esconde É Deus Casou com ela Teve filhos com ela Tiveram lutas Mas foram felizes Viveu na casa Que era de Sara Comia o que queria Porque o termo atrelado Riqueza Pela primeira vez na vida Na Bíblia É associado a Abraão Antes de ser a qualquer outro E sabe quem disputou De tudo isso? Quem disputou De tudo isso? Aí Jesus está dizendo Estou lá na cruz Morri Ressuscitei No terceiro dia Apareci para João Em Apocalipse capítulo 1 Verso 18 E disse Vivo estou Estando entre nós Ele disse Eu vim para que tenhais vida E a tenhais em Jesus me trouxe aqui Para dizer Você tem direito E eu quero que você viva Você tem direito E eu quero que você viva Vou contar de um a três De um a Sem mais delongas Vou contar de um a três Quando eu disser três Vai sair do lugar E vai vir ao altar de Deus Quem está aqui Mas ainda não serve ao Senhor Em nenhuma igreja Você está aqui E vem aqui porque ama o Senhor Vem aqui porque o teu comportamento É de quem busca Você até diz assim Ai irmã Camila Eu estou desviada Que mané desviado Desviado não frequenta culto Tu é afastado E morre de saudade Aí diz assim Não eu estou desviado Que mané desviado Até crente Já está saracuteando Para pegar a bolsa E embora E você que se desviada Está aí Fala Senhor É comigo É comigo Você fala com Deus Lavando louça Fala com Deus Dirigindo o carro E quando a presença de Deus Senta no banco do carona Tu para o carro Para chorar Você diz assim Não eu ainda não sou crente Não é crente Mas a gente cantar E você canta a música Não é crente Quando eu oro Você fecha o olho Eu estou pregando E você se arrepia Tu é crente A pergunta é Como pode você sendo crente Ainda não ser salva Porque ser crente Não faz de você salva Mas ser salva Faz de você Uma boa crente Então nós vamos fazer assim No 3 Vai vir as Rebecas Que são distantes Você que vem à igreja Que oferta Que adora Mas nunca vem ao altar Aí fica aí Diz assim Eu vou ficar aqui Deus sabe Sabe mas não concorda Porque não foi igreja Nem Camila Foi Jesus que disse Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Que está no céu Aí você diz Irmã Camila Mas eu não vou Porque eu tenho vergonha Aí Jesus disse E aquele que se envergonhar De mim Diante dos homens Eu também o envergonharei Diante do meu Pai Que está no céu Aí você diz Irmã Não é falta de fé É excesso de vergonha Aí ele diz Por isso que os tívidos Não verão a Deus Por que? Personalidade? Não Porque não foram coerentes Em confessar a fé que tinham Porque a Bíblia diz Se com teu coração Tu crer com a tua boca Você Confessa Irmã Camila Mas o que vão pensar de mim O que vão pensar de você Não paga tuas contas Não resolve tua vida Mas o que Jesus pensa Bota teu nome no nome No livro da vida Te dá alegria 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 A dar salvação E você diz Irmã Camila Eu ouvi a mensagem Eu recebi a mensagem Mas eu tenho tanta coisa Para resolver Eu vou outro dia Eu vou depois Mas vem cá A palavra não foi de Deus? Deus não falou com você? Se Deus está no negócio Você não vai amanhã Você tem que dizer Irei Agora Hoje Irmã Camila Mas e o que eu não sei? A logística A gente ajusta depois O que você precisa É estar pronto Para dizer que Quer viver O que Deus tem Para você agora Quem está entendendo Diga amém Eu conto um Quem entendeu o propósito Comece a orar Eu conto dois Deixe os corredores Bem abertos Porque quem entender Irmã Camila Sou eu Eu tenho promessa Eu quero receber Jesus Eu preciso voltar Vai pedir licença E vai vir para o altar Confessar Jesus como Senhor Dois Comece a interceder Porque Jesus já está fazendo Uma grande Eu quero ser